Música Oração de amarração muito forte para trazer seu amor ainda hoje. Eu, seu nome completo. Prometo não quebrar a corrente e faço qualquer coisa para ter esse homem, fulano, aos meus pés, completamente apaixonado por mim e afastado de qualquer outra mulher, amigos e familiares. Fulano deve ser somente meu, atendam o meu chamado forte. Tragam fulano para mim, seu nome, hoje e sempre. Mostrem-me seus poderes porque eu acredito. Eu, seu nome. Admiradora das Falanges das Pombas-Giras Invoco as Pombas-Giras Maria Mulambo Maria Padilha das Almas Pomba-Gira Maria Arrepiada Pomba-Gira Sete Saias Pomba-Gira Rosa Caveira E todas da Falange das Pombas-Giras Com respeito e admiração por todas as Falanges Pela beleza de todas e sua sedução, poder e honra Peço licença e suplico que me ajudem a manter o amor de fulano para mim, seu nome Que dê tudo errado para ele com as outras mulheres Com reuniões marcadas, festas, amigos e familiares Que ele desista de tudo se não tiver minha presença sempre ao seu lado Que ele só consiga viver e ter alegria em sua vida se estiver comigo Sendo meu companheiro, meu amor, fiel, dedicado e apaixonado por mim Fulano só vai sentir vontade de viver a partir do momento em que decidir ficar comigo para sempre E me procurar com muito amor e paixão Que o amor do fulano seja cada dia mais forte por mim, seu nome Que me trate sempre com muito amor, com muito carinho e com muito respeito Que não me faça sofrer e que me ame loucamente Que fulano me assuma como a mulher da sua vida e resolva me buscar para vivermos juntos Que ele não sinta desejo por outras mulheres Que sinta desejo somente por mim, seu nome Que nada e nem ninguém chame a atenção sexual dele E nem desperte o desejo dele Que somente eu, seu nome, tenha este poder Dado por vocês, minhas rainhas pombagiras E que o fulano nunca, de forma alguma, tenha coragem de me abandonar Que o fulano esteja arrependido, desanimado, triste e infeliz de estar sem mim agora Poderosas rainhas, tragam fulano aos meus pés com muito amor Mas o amor de verdade, como ele nunca sentiu antes Peço a todas vocês para levar agora a minha imagem ao coração e mente de fulano Com muita saudade, desejo, paixão, tesão e amor Todas as vezes em que o relógio bater o número 7 Seja sete horas, sete minutos ou sete segundos Que o fulano sofra de saudades de mim E sinta muito amor por mim em seu peito Girem, girem pombagiras Girem e tragam para mim o fulano Que o seu desejo por mim aumente E que de hoje em diante O desejo, o amor, o coração Os carinhos, o membro sexual e o tesão de fulano Sejam somente para mim seu nome Que nenhuma outra mulher Desperte o desejo e o interesse dele Vão agora até onde o fulano está Nesse momento E girem sete vezes ao redor dele E soprem em seu ouvido sete vezes o meu nome Que ele sinta muita saudade Mas muita saudade mesmo Que sinta desejo e muito tesão por mim Querendo ouvir minha voz Sentir meu perfume Sentir minha pele Me tocar com carinho e desejo Me ter em seus braços E fazer amor comigo Quando fulano ouvir minha voz Que vocês estejam comigo Para encantá-lo E deixá-lo louco de desejo Tesão e vontade de me ver E ao me ver Também veja vocês em mim Lindas Sedutoras Apaixonantes Sendo assim a sedução A atração A beleza E o poder no olhar Ele fulano Não vai conseguir dormir Ter paz Ter sossego Transar E muito menos Ficar perto De outras mulheres Qualquer outra ficante Sem que esteja vendo A minha imagem Meu cheiro Minha voz Meu gosto Nem respirar direito Ele conseguirá Se sentirá Se sentirá Abafado E desesperado Enquanto não ficar Comigo E me confessar Que não aguenta Mais ficar sem mim Seu nome Que me adora muito E que está Perdidamente Apaixonado por mim Assim como o poder De vocês existe Que a partir de agora A partir de hoje Desse momento O desejo O tesão A paixão O respeito E o amor De fulano Por mim Passem a existir E se tornem Mais e mais Fortes Assim como o poder De vocês Minhas rainhas Que a partir de agora O fulano Perca Toda resistência Toda incerteza Toda insegurança Toda dúvida Sobre mim E decida Voltar para mim Agora Me amando Do meu jeito Que fulano Venha para mim Assumindo um compromisso Sério Comigo Que a cada Sete dias O desejo E o desespero Do fulano Para voltar Para mim Seja Multiplicado Por setenta Vezes Assim como os Vossos poderes São Que o fulano Se sinta Feliz E pleno Somente Ao meu lado Seu nome E que nada Ninguém E nenhum Poder Possa mudar Isso Confio em vocês Minhas poderosas Rainhas Pombagiras Não vou Quebrar Essa oração E serei Sempre grata Por estarem Me auxiliando Em meu caso De amor Que fulano Não descanse Enquanto Não vier Me procurar Que não Consiga Comer Nem beber Nem dormir E nem trabalhar Enquanto Não for Meu Façam ele Sentir Um aperto Muito Forte Em seu Peito Sempre Que pensar Em mim E sinta Uma vontade Incontrolável De me ver E falar Comigo Para poder Se declarar Para mim Me dizer Que está Louco De amor E muito Apaixonado Por mim Que quer Me abraçar Me tocar Me beijar Fazer amor Comigo E ficar Ao meu lado Para toda A eternidade Sempre Fiel a mim E que nunca Vai me deixar Pois Seu coração Pertence a mim Que seu amor Seja só Meu Seu nome Pois Somente Comigo Sentirá Prazer Alegria E felicidade Eu serei Tudo Na vida Dele Que tenha Prazer Apenas Comigo Seu nome Que tenha Tesão Somente Por mim E que seu Corpo Seja Só Meu Que só Tenha Paz Se estiver Ao meu Lado Rainhas Pombas Giras Eu peço E suplico Que me ajudem Urgentemente Que o Fulano Me deseje E me procure Ainda Hoje Cheio De tesão E desejo Que o Fulano Me veja Sempre Como a Única Mulher Da vida Dele Que o Fulano Sempre Goze Gostoso Só Comigo Preciso Dele Hoje Amanhã E para Sempre Preciso Muito Façam Com que o Fulano Sonhe Comigo Essa Noite Por Favor Com a Licença Dos Orixás E com Seus Acompanhantes Aguardo E acredito Na Ajuda De Vocês Concedam Me A Graça De Me Dar Fulano Pois Sei Que o Farei Muito Feliz Pois Em Mim Está O Seu Porto Seguro Que Fulano Sempre Seja Fiel Dedicando A sua Vida Vontade E Amor Para Me Fazer Feliz Mostre Mostre Seus Seus Poderes E Um Sinal Ainda Hoje Desse Sentimento Que Fulano Descobriu Que Sente Por Mim Um Sinal De Que Estão Me Ajudando Nesta História De Amor Tão Tão Longa E Sofrida Eu Sempre O Amei E Quero Que Ele Me Ame E Me Assuma Também Ainda Que Fulano Tente Resistir Que Ele Sinta Muito Medo De Me Perder E Tenha Mais Amor Por Mim Ele Irá Sentir Até O Fim Dos Seus Dias Amor Ciúmes Loucura E Paixão Somente Por Mim Seu Nome Pelo Meu Sexo Pelos Meus Carinhos Meus Beijos Pelo Meu Cheiro E Que Nesse Momento Ele Sinta Um Grande Aperto No Peito De Vontade De Me Ver Que A Minha Imagem A Partir De Hoje Não Saia Mais Do Seu Pensamento O Tempo Todo Obrigada Poderosas Rainhas Obrigada Por Tudo Dou Graças A Todas As Entidades Salve Exus Assim Seja Assim Está Feito E Jamais Será Des 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 Confio E Acredito Nos Poderes De Vocês Minhas Rainhas Maravilhosas Mandem-me Um Sinal De Que Serei Atendida Que Fulano Comece A Me Desejar Eternamente E Que Nada Nos Separe Assim Que Eu Publicar Essa Oração Serei Atendida Pois Eu Acredito Em Vocês Minhas Amadas Amigas Laroye Exu Exu Emojubá Amém Você Pode Fazer Com Que Essa Oração Chegue A Mais Pessoas Curta O Vídeo Se Inscreva No Canal Ative O Sininho E Compartilhe Com Seus Amigos E Familiares Você Também Pode Nos Ajudar A Manter O Canal Ativo Fazendo Uma Doação Por Pix Ou Depósito Bancário De Qualquer Valor As Informações Estão Na Descrição Do Vídeo